Bem, como todos nós sabemos, a vacina da influência, a campanha da influência, no caso, ocorre todos os anos e este ano em especial, ela veio quase junto com a vacinação do Covid. Então, a Prefeitura e o Ministério da Saúde estão de prontidão já para a gente iniciar a campanha já hoje. Estamos fazendo a distribuição das vacinas nos postos de saúde, nas UBS, todas as UBS, tanto da zona rural como da sede. E a gente espera que a população compareça para fazer essa vacinação. A campanha da influência, ela começa hoje, que no caso, ela se estende do dia 12 de abril a 10 de maio e vai contemplar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puéperas, povos indígenas e trabalhadores de saúde. Já na segunda etapa, que vai de 11 de maio a 8 de junho, são idosos de 60 anos ou mais e professores, justamente para não dar esse intervalo de bater uma vacina com a outra, no caso a de Covid, com a da influência, até porque o prazo de vacinação, se tu vacinar hoje de Covid, tu só irá poder vacinar após 30 dias a vacina da influência. Já na terceira etapa, que vai do dia 9 de julho a 9 de julho, iremos vacinar todas as comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviários, passageiros urbano de longo curso, trabalhadores portuários, forças armadas, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema privado de população de liberdade e população privada de liberdade, juntamente com adolescentes de medidas sócio-protetivas. A gente trabalha com metas de acordo com dados tirados do ESUS, eles informam, é informado pelo censo, e de acordo com a nossa população em faixa etária, eles vão estipulando as metas. No caso, agora, a gente recebeu pouco mais de 3 mil doses para fazer essa primeira etapa que eu há pouco citei, e a gente irá começar, no caso, hoje, e vai se estender até o prazo de estipulado pelo Ministério. Sendo que, assim como a vacina da Covid, pode ser que aconteça algum atraso também na chegada da vacina da influência, nas próximas fases, e isso acaba que, como está junto com a da Covid, pode ser que a gente vá se estendendo mais, porque, na verdade, isso acontece quase todo ano também. A gente sempre tem prorrogação de campanha da influência, e mais agora, por conta dessa da Covid, com certeza vai haver também. A gente vai estar com a vacina da influência em todos os postos de saúde da rede municipal, estaremos disponibilizando essa vacina, você que tem um filho nessa faixa etária de 6 meses a 6 anos de idade, leve seu filho para vacinar, nós estaremos com todos os nossos profissionais capacitados, não iremos abrir um centro de vacinação, aqui no centro de vacinação não vai vacinar influência, assim como já veio pessoas aqui perguntar, a gente não vai vacinar influência aqui no centro de vacinação, a vacina de influência é fora a parte da vacina do Covid, então a gente pede que toda a população compareça, para que a gente não tenha que ter um trabalho maior em fazer essa vacinação, e buscar essas pessoas, porque, na verdade, a vacina da gripe é tão importante quanto a da Covid. Você vai ter que levar o documento de identificação, que no caso é RG e CPF, e a carteirinha de vacina. Por favor, não esqueçam da carteira, como todos nós sabemos, quem é acostumado a tomar a vacina sabe, que todas as vezes tem que trazer a carteirinha, e a população aqui de Pinheiro, ela já está bem acostumada com essa rotina, então acredito eu que a gente não vai ter muita dificuldade nem divulgar e nem no comparecimento das pessoas para fazer essa vacinação.